O Partido Liberal Ação e Solidariedade ganhou com maioria absoluta mais de 52% dos votos às eleições legislativas antecipadas na Moldávia, de acordo com dados preliminares da Comissão Central Eleitoral. A formação pró-europeia, da qual faz parte a presidente do país, Maia Sandu, já reivindicou a vitória num escrutínio que teve 48% de participação. Os cidadãos saíram à rua, votaram e têm esperança que tínhamos um futuro melhor. Os segundos mais votados foi uma coligação formada por comunistas e socialistas, mas que não chegou aos 28% dos votos. Para o ex-presidente Igor Dodon, antigo líder do Partido Socialista, trata-se de um bom resultado. Após os nossos cálculos e contagem interna, e temos resultados idênticos, o bloco comunistas e socialistas obtém um bom resultado. A chefe de Estado, antiga primeira-ministra e ex-líder do seu partido, prometeu acabar com a corrupção, combater a pobreza e reforçar as relações com a União Europeia.